olá sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu e a laricinha aqui vamos fazer a cumprinha da semana aqui no Lidl estamos aqui na parte de hortifruti olha a salsinha 52 centavos a crespinha temos manjericão cinquenta e sete centavos alface eu gosto desta alface aqui ela é bem crocante sabe tipo alface americana tomatinhos oitenta e nove centavos silvestre mini pimentões oitenta e um centavos o tomate é sessenta e nove centavos pimentão pimentão não pepino não tá sem o preço mas tomatinhos tomar olha que coisa mais linda esse aqui é 2,99 o quilo e o preço de frios aqui ó o pacote 1,89 do presunto aí tem presunto cozido 1,89 tem de frango frango o bom é são essas etiquetinhas aqui ó laranja tá vendo tudo tem desconto 30% olha mais etiquetinha laranja 30% de desconto gente essa calabresa aqui ó é maravilhosa tá 3,29 eu gosto uma da grandona quer ver cadê não tem aqui essa daqui ó 2,79 essa calabresa aqui ó aí ela é muito boa ela é polonesa salsichas 1,99 tem salsicha maior tudo alemã 3,29 essa daqui grandona aí no lidl tem a padaria aqui ó e ela é maravilhosa essa padaria olha você que se serve vai pegando não tem lá o de maçã que vocês gostam lá por último muffin 69 centavos uma mini pizza 89 centavos ó temos o pãozinho francês aqui ó de 23 centavos olha esse pãozão italiano aqui ó 1,79 tem o rol 29 centavos mais pãozinhos aqui 1,50 ai a padaria aqui ó só tem isso pra levar a minha mulher maricinha que é o preto 45 centavos e aqui ó você que se serve você pega coloca no saquinho e depois é só passar no caixa ó gente no lidl precisa tomar muito muito muita atenção porque os preços ó como por exemplo isso aqui ó não é o preço disso aqui tá vendo o preço sempre é o de cima então tem que prestar muita atenção aqui no lido ó o vinagre eu gosto de comprar aqui ó 29 centavos lembrando que o preço sempre é o de cima em gente não de baixo olha como aqui por exemplo o grão de bico parece que é 30 centavos mas não ó o grão de bico está 45 centavos é sempre o preço ó de cima ó o feijão que eu adoro esse aqui ó o caneline o feijão está 54 centavos então lembrando que os preços sempre é de cima e é o produto em baixo aqui ó 65 centavos a latinha de cogumelos fatiados ó 1 e 45 azeitonas tanto faz a verde ou a preta molho de tomate eu adoro compra aqui olha tomate pelado tá na promoção nossa de 40 tá por 38 centavos mas eu adoro esse tomate agora estamos aqui na parte de chás café ou chata 85 centavos eu não tenho de camomila não tem de camomila qual será que é esse ovo maltine lá precisa de uma 3 99 o ovo maltine aí a parte de café vamos ver o café que eu gosto olha essa daqui são as cápsulas né de café 2 e 69 e ela é compatível com a douty gusto então sempre compro da marca do mercado oi lá o que o avatar 2 já está nas embalagens de cereais mas o preço é esse ó 2 99 sempre em cima então como eu tava falando do café é compatível com a douty a douty gosto olha gente um restinho de natal né que sobrou olha 30 por cento de desconto está saindo por 9 libras um ramon de um quilo que estão aqui olha tem várias outras coisas aqui ó que é tudo direito sobras de natal a sobremesas 4 em 99 tudo mais sobrinhas aqui R$ 1,99 olha as chocolatinhas aqui de Natal esse não está na promoção R$ 4,99 olha tudo na promoção o que sobrou aqui do Natal tem até macarrão vou levar R$ 1,99 e é tudo de árvore de Natal e essa é a comprinha desta semana vamos lá tem alface, abacate essa aqui é uma massa folhada estava R$ 1,15 strudel de maçã estava R$ 1,15 o feijão, canelinho tem cogumelos fatiados leite de coco, leite condensado o molho de tomate pelado que também estava na promoção esse daqui são as cápsulas de café que ela é compatível com a Dolce Gusto eu adoro comprar lá óleo vegetal suco de laranja suco de maçã comprei aqui um vinho tem ovo maltine vinagre creme de leite fresco o macarrão que estava na promoção do Natal esse daqui são os bolinhos maravilhosos de chocolate e ovos e a comprinha dessa semana aqui ficou em R$ 0,32 R$ 0,13 centavos R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 0,16